Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos, onde eu respondo as dúvidas e questões que os alunos dos cursos do Estuda Mais enviam na plataforma. Assim eu tiro as dúvidas do pessoal que faz os cursos do Estuda Mais e de quebra já ajudo os inscritos aqui do canal. Se você ainda não conhece os cursos do Estuda Mais, é só dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Essa questão foi enviada para a gente pela Rafaela Almeida e diz o seguinte, sabendo que a solubilidade de um sal a 100 graus Celsius é de 39 gramas do sal para cada 100 gramas de água, calcule a massa de água, então a gente vai procurar a massa de água necessária para dissolver 390 gramas desse sal a 100 graus Celsius mesmo. Olha só pessoal, então a gente sabe que 39 gramas do sal são dissolvidos em 100 gramas de água. 100 gramas que eu fiz esse G aqui de água, tá? Aí vem a pergunta, com 390 gramas do sal, ou seja, 10 vezes mais, qual vai ser a quantidade de água que eu vou precisar para dissolver essa quantidade de sal que é 10 vezes maior? Bom, se eu aumentei em 10 vezes a quantidade do sal, é só eu aumentar em 10 vezes aqui também a quantidade que eu vou ter de água. Então, 39 vezes 10 deu 390? Então, 100 vezes 10 vai dar quanto? Bom, x vai ser igual a 1.000. Então, eu tenho 1.000 gramas de H2O. Essa é a quantidade de água necessária para dissolver as 390 gramas do sal. Ah, professor, mas e se eu não percebesse que aumentou 10 vezes, né? Você notou que aumentou 10 vezes, e se eu não notasse? Aí você pode fazer por regra de 3, tá? Então, você vai fazer o seguinte, pega o x e multiplica ele pelo 39. Pega o 390 e multiplica ele por 100. Vamos fazer isso? Olha só, x vezes 39, vamos fazer aqui embaixo, vai dar 39 multiplicado por x. 390 vezes 100 vai dar, vou colocar aqui 390 multiplicado por 100. 1 vezes 390 é 390. Aqui é só a gente adicionar os zeros que eu tenho aqui do 100, né? Dois zeros, vou colocá-los aqui no final. E aí eu vou ter 39 vezes x. O 39 está multiplicando pelo x. Para mim, descobrir o valor de x, eu tenho que deixar ele isolado. Então, eu jogo 39 para o outro lado da equação. Assim, eu vou ter que x é igual a 39.000 dividido por 39. Bom, 39.000 dividido por 39 vai dar 1.000, não é? Tenho 39 aqui e 39 aqui. Resultado, x é igual a 1.000 gramas de quem? O que eu estou procurando? Não é x gramas de H2O? Então, o x que eu estou calculando aqui, são x gramas, no caso, são 1.000 gramas de H2O. Então, aqui a gente fez o cálculo por regra de 3 e antes a gente tinha feito apenas por lógica aqui, tá bom? Os dois casos são corretos. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se você gostou, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui e o crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e até mais! Se você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo.